Quem tá no mato? É a Ana! E ela ainda é um bebê! Pegue tecido laranja de lã. Faça uma roupa colorida. Com um chapéu bonito. Adicione orelhas de raposa à cabeça. E uma cauda nas costas. Ana parece tão fofa como uma raposa. Vamos brincar de esconde-esconde. Ok, vou começar. Sem espiar, hein? Ana fugiu e se escondeu nos arbustos. Aqui vou eu! Onde ela tá? O Loppa ouviu os risos e se virou. Quem está aí? Ah, como? Na segunda tentativa ele encontrou Ana. Ei! Peguei, peguei! Metade de um Kinder Ovo se transforma em um berço. Cubra com tecido. Dobre um fio pra fazer um suporte. Adicione um cordão brilhante. Ana adora esse berço. Agora miçangas e pingentes vão entreter o bebê antes de dormir. É hora de Ana dormir. Mas ela não está planejando dormir. Essa é a hora certa pra brincar. Ei, sério! Tá ficando tarde! Tive uma ideia. Eu vou embalar você em um balanço. Não, espera! É hora de dormir. O boneco de neve pegou a bebê e colocou em um berço. Os olhos de Ana finalmente começaram a pesar. Opa! Funcionou! Isso foi ótimo! Faça uma babá eletrônica. Use miçangas de plástico pra fazer um rádio com antena. Esse conjunto de monitores permite que você fique de olho no bebê de uma sala diferente. Ana adormeceu. Mas algo deu errado. Ela acordou, viu que Olaf não estava lá e voltou a brincar. Vamos ver. Suas suspeitas estavam certas. Por que você está acordada? Eu vou embalar você pra dormir. Pronto! Obrigada, babá eletrônica, pela sua ajuda. Remova uma árvore impressa do fundo. Fixe uma lixa de unhas atrás dela. Um pedaço de isopor servirá de suporte. Uau! Olaf e Ana vieram fazer um check-up. Queremos medir a nossa altura. Mas Ana não quer ficar parada. Ela está se comportando mal. Veja, ela até enrolou um lençol descartável em torno de si. Não se preocupe, bebê. Vamos apenas descobrir o quanto que você cresceu. Uau! Você é uma garota tão crescida. Na visita seguinte, Ana havia crescido ainda mais. Uau! A borboleta voou pra longe. A Ana adolescente estava escondida por baixo. Adicione sardas. Borboletas estão voando de sua cabeça, deixando pra trás cabelos ruivos brilhantes. Um par de rabo de cavalo vai fazer Ana parecer ainda mais bonita. Coloque um vestido nela. Ui, venha fofa! Essa adolescente está sempre no telefone. E o Olaf adora brincar com a amiga. Ney, o que é que você está pensando em fazer? Tirando sua cenoura de você. Me pegue se puder. Mas Ana recuperou o nariz do boneco de neve na hora certa. Trégua! Desenhe um anel de um brinquedo antigo incisal. Um círculo está pronto. Decore as laterais com ele. Fizemos pernas com espetos. Vamos plantar flores decorativas. Não é um pântano. É um divertido trampolim saltitante. Existem tantos brinquedos no quintal do castelo de Ana. Existem brinquedos suficientes pra todo um grupo de crianças. Mas o favorito de Ana é o trampolim. Lembra como eu pulava nele quando era criança? Claro! Ufa! Eu mal consegui acompanhar você. Vamos fazer de novo! Deixe o coelho experimentar primeiro. E agora é minha vez! Vamos deixar os sapatos no chão e começar a pular. Mas o coelho quicou no trampolim e voou pra longe. Uh! Quase me acertou! Olaf vai ter que pegar o coelho da árvore mais tarde agora. É difícil alcançar. O trampolim vai ajudar. Olaf facilmente soltou e conseguiu pegar o coelho de volta. Agora Ana tem seu brinquedo favorito de novo. Nossa! Tem tantas coisas legais! Lalilu? Ai, devemos estar trabalhando num novo artesanato. Esvazie uma caixa de borracha. Em seguida, usaremos tinta acrílica. Agora a caixa tá perfeitamente branca. Cubra a caixa com flores por dentro. E band-aids com decoração irão ajudar a se curar mais rápido. Recorte um pedaço e faça caixas de band-aid. Adicione uma alça ao estojo. Prenda bem. Uau! Esse trampolim é tão divertido! Olaf decidiu participar. Mas o coitado se esqueceu das precauções de segurança e pulou alto demais. Ei, olha! Eu tô pendurada em uma grinalda. Desça! Mas com cuidado. Opa! O boneco de neve se partiu em pedaços. Vou procurar um kit de primeiros socorros. Ana voltou com o estojo. O que podemos fazer? Ai, por favor, depressa! Já sei! Band-aids vão repor o seu corpo. Ana conectou facilmente todas as peças. E o boneco de neve agora está melhor. Graças aos curativos e aos cuidados de Ana, Olaf agora pode se divertir de novo. Tenha mais cuidado da próxima vez. Na verdade, eu gostei desses band-aids. Vamos fazer um diário. Adicione uma capa colorida feita de papelão de design. Coloque-o dentro de outra capa rosa. Corte o papel em tiras e dobre-o assim. Fizemos um bloco de papéis. Decore a capa com uma flor de laranjeira. O marcador vai te ajudar a encontrar sua página. Ana tá crescida agora. E seu quarto é super aconchegante. Ela voltou de sua caminhada pelo jardim mágico de ótimo humor. Ah, estou tão cansada depois do meu dia perefado. Preciso escrever sobre isso no meu diário. Assim eu nunca vou esquecer o que aconteceu. Um cachorro fofo trouxe um lápis pra ela. Ai, você sempre me ajuda. Muito obrigada. Ana escreveu sobre os acontecimentos do dia. O cachorro tirou acidentalmente um cartão que diz gosta de você. Até tem um coração anônimo. Quem escreveu esse bilhete? Ai, ai, esses admiradores secretos. Essa bolsa transparente tá coberta de estrelas. Recorte um círculo. Será uma lupa. Adicione uma tira de papel de espuma a ela. Coloque em uma alça de madeira. E pinte de preto. Adicione algumas folhas. E uma flor. Agora a lupa tá muito bonita. Anos depois, Ana ainda tá super curiosa sobre o mundo. Olaf, cadê você? Enquanto Ana estava distraída, Olaf roubou o primeiro coração. Mas não foi suficiente pra enchê-lo. Vou levar mais um pouco. O boneco de neve comeu os croissants e deixou muitas migalhas pra trás. A bandeja tá vazia. É hora de uma investigação. A detetive Ana trouxe uma lupa. Yes. Agora ela vai resolver esse crime culinário. Então, eu tenho um traço aqui. O criminoso não pode estar longe. Olaf, é você. Eu sabia. Eu só comi alguns. Isso é um grande mal-entendido. Aproveite. Eu fiz eles pra você de qualquer maneira. Ai, obrigado. O caso está encerrado. Agora Ana pode passar a noite se divertindo com seu amigo. Eu vou te ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.